Ainda não foi nada definido. A única certeza foi de que a Confederação Brasileira de Futebol, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo estão medindo esforços para que a abertura da Copa 2014 seja na capital. Depois de duas horas de muita espera, nada definido. O governador do Estado de São Paulo fez um rápido pronunciamento à imprensa da capital. Não se colocou em absoluto nenhuma questão. Não se colocou estádios na questão, não se colocou locais na questão. A Prefeitura de São Paulo não apresentou garantias financeiras suficientes para a construção de um novo estádio na cidade. Não haverá recursos públicos na construção de estádio da parte da Prefeitura. A única certeza foi de que a Confederação Brasileira de Futebol, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo estão medindo esforços para que a abertura da Copa 2014 seja na capital. Nós saímos os três imbuídos do espírito de efetivamente fazer o máximo, cada um na sua área, para que a gente consiga trazer para São Paulo a abertura da Copa do Mundo de 2014. Não se falou em estádio, não se falou definitivamente nada objetivamente, mas sim genericamente nesta necessidade de São Paulo ter uma grande participação na Copa de 2014. Durante as próximas semanas, alternativas serão estudadas para que a maior cidade do Brasil tenha uma importante participação. Nós vamos estudar todas as alternativas que existem ou eventualmente que possam vir a existir. Nós temos um certo tempo para isso e São Paulo estará sempre, o Governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, nós estaremos sempre dispostos a colocar todos os instrumentos do Estado e da Prefeitura no sentido de garantir toda a infraestrutura, todos os elementos necessários para que a Copa possa se realizar.